Tá afim de comprar anéis, colares e chaveiros nerds de qualidade? Confira a área Mundo Geek da Alianza Shop. Usando o nosso cupom de desconto TENTACULO TUBE, você consegue 5% de desconto em qualquer compra. Além disso, o frete é grátis. Corre lá e use o nosso cupom de desconto para dar uma moral pra gente também. Link na descrição. O terceiro e potencialmente último filme da franquia Maze Runner chegou. Aqui, meses se passaram desde os eventos do segundo filme. Thomas e seus companheiros estão em busca de resgatar as crianças imunes capturadas pela organização Cruel, em especial seu companheiro de longa data, Minho. Essa operação os leva até o local onde se encontra a sede da Cruel, a chamada Última Cidade, o último resquício de como era a civilização antes do apocalipse. Uma história relativamente simples e sem muita profundidade, mas que funciona. Seu desenvolvimento é consideravelmente envolvente e não é arrastado, apesar do tempo de filme ter sido longo. Os plot twists são interessantes, porém, não são de cair o queixo. A relação entre os personagens está boa. Podemos notar que cada um dos coadjuvantes e co-protagonistas tem sua função bem definida ali. Ninguém está ali de graça. Os figurinos e a trilha sonora estão muito bons também. Apesar do desenvolvimento da trama ser bom, há alguns momentos que não agradam, principalmente com diversas ocasiões de, entre aspas, conveniência, com tudo estando no lugar certo e na hora certa em determinadas ocasiões. Algumas cenas de tiroteio também são meio frustrantes para aqueles que têm o nervoso de ver soldados inimigos armados até os dentes atirarem e não acertarem ninguém, mas morrerem no primeiro tiro de pistola dado pelos heróis. A famosa síndrome dos Stormtroopers. No quesito adaptação, nós não lemos os livros, portanto, não podemos argumentar a respeito. Se você leu o livro, comenta aí e nos diga se o filme foi fiel ao conteúdo literário. Maze Runner, a cura mortal, é um ótimo encerramento para a trilogia iniciada em 2009. Um filme com uma trama interessante que te envolve, principalmente se você for fã e gostou dos filmes anteriores. Uma trama boa e que, na maioria das vezes, não é previsível, revira voltas legais, um encerramento bom, porém, alguns defeitos de execução em sua narrativa que incomodam pouco. É um bom filme para os fãs do gênero. Não sabemos necessariamente se é bom para quem leu os livros, mas certamente é um filme decente que irá lhe entreter, principalmente se viu os títulos anteriores. Se quiser ver essa análise em texto, o link da nossa postagem no Facebook estará na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo da minha opinião sobre Maze Runner, a cura mortal. Esse filme aí que nós vimos e nós gostamos pra caramba. Eu, particularmente, não sou muito fã da franquia, mas eu fiz o meu dever de cada, vi os filmes anteriores, vi esse filme e gostei. Se você for mais fã do que eu, se você for realmente fã, fã de raiz e gostou do filme, comenta aí pra eu saber. Se não gostou, comenta também e me diga por que você não gostou. Esse filme foi fiel aos livros? Comente aí também, porque nós não lemos os livros, então nós queremos saber. Foi fiel? Comenta aí pra eu saber. Se não, comente também. Não esqueça de se inscrever no canal se você não foi inscrito e gostou do conteúdo. Dá uma clicada no gostei aqui desse vídeo pra ajudar a gente também e também pra receber cada vez mais recomendações dos nossos vídeos. Não se esqueça de assinar o sininho pra não perder nenhuma notificação e nos siga nas redes sociais. Nos ajude a crescer no Facebook, Twitter e Instagram também, por favor. Nós estamos com um número relativamente pequeno nas redes sociais em comparação ao YouTube, então, por favor, dê uma moral pra gente e nos siga lá nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Como eu falei, essa análise está em texto lá no Facebook, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!